Ah, passando aqui também para render as mais minhas justas homenagens a todas as mulheres que compõem a escola Pedro Paulo de Souza. Gostaria também de falar do mais importante dom que este ser possui, exatamente o dom de gerar a vida. Por este e por outros motivos que interpazem a sua caminhada, que dê aqui os meus mais sinceros parabéns. Olá meninas, passando aqui para parabenizar todas as mulheres de um modo especial as que fazem parte da EB Pedro Paulo de Souza pela passagem do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Desejo a vocês tudo de bom, paz, prosperidade, saúde, não só nesse dia, mas em todos os dias de suas vidas. Parabéns meninas. Olá, passando aqui para desejar a vocês nesse dia tão especial, tudo de bom na vida de vocês. Dizer que é um prazer trabalhar juntamente com vocês na escola Pedro Paulo de Souza, essas mulheres fantásticas que abrilhantam o nosso trabalho todos os dias. Triste de nós, se não fossem vocês. Então, não é só hoje o Dia das Mulheres, todos os dias, mas esse dia é mais especial do que nos outros dias. Como já diz o poeta, mulher é tudo de bom, mulher é mais do que gente. Parabéns para vocês. Bom dia. Estou passando aqui só para desejar Feliz Dias das Mulheres. Todas as mulheres são um ser muito especial. Só em ter a maravilha de poder dar a luz a cada um de nós, são muito especiais. principalmente para abençoar as mulheres do Colégio Pedro Paulo de Souza, onde a gente trabalha. E é isso. Desejar a todas que são as guerreiras, muita felicidade, paz, muito amor, nesses dias muito especiais de vocês. A gente só tem que agradecer, tratar com carinho e amor, mas infelizmente, tem alguns homens que não fazem isso, né? Trato com violência, chegando até a matar, né? Mas não são todos, acho que ainda tem uns ainda que respeitam e se dediquem a vocês. Isso é o meu sincero agradecimento, parabenizando aí o Feliz Dias das Mulheres. A vocês, parabéns. Nessa data especial, temos o mesmo que lembrar. É o Dia da Mulher e vamos festejar. De todas elas eu falo. Em especial a Sabido Paulo, que estão a nos representar. Então, nessa data especial, não poderíamos deixar passar tanto, né? É a data comemorativa e alusiva ao Dia da Mulher, que foi ontem, dia 8, e hoje estamos a realmente comemorar, festejar, porque as nossas mulheres são merecedoras pelas suas lutas, pelas suas conquistas, pelos seus feitos. As nossas mulheres da escola, que são mães, que são educadoras, que são donas de casa, que são essas guerreiras, nós não podemos deixar passar esse momento especial Parabéns a todas elas. Felicidades e muito sucesso aí nas suas trajetórias de vida. Parabéns, na cidade especial. Olá, meninas. Passando aqui para deixar a minha mensagem para vocês que fazem parte da escola Pedro Paulo de Souza, relacionada a esse Dia Internacional das Mulheres, que, na verdade, eu não gosto nem de especificar, né? Para mim, todo dia é Dia das Mulheres. Então, assim, que vocês sejam lembradas todos os dias, que vocês sejam festejadas, não apenas por conversão, mas sim pelo amor, pela força, pelo seu coração, e que vocês sejam respeitadas com todo o amor e carinho, hoje e sempre. Olá, meninas. Tudo bem? Passando aqui só para parabenizar a cada um de vocês, que faz parte aqui da escola Pedro Paulo de Souza, desejar muita felicidade e saúde, que, acima de tudo, vocês abrilhantam o nosso ambiente de trabalho, desejar tudo de bom. que Deus possa continuar abençoando, que vocês possam continuar sendo essas mulheres de força, essas mulheres guerreiras, que deixam a sua contribuição para com cada um de nós no seu dia a dia. Parabéns e feliz Dia da Mulher. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Então, pessoal, passando aqui também, para mim é um privilégio ter conhecido mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres de lutas, que são as mulheres que fazem a escola Pedro Paulo de Souza. E passando aqui realmente para agradecer e reconhecer o papel de vocês dentro dessa escola. A mulher que tem uma didática nata, nós, professores, nós adquirimos isso. Nós pagamos a faculdade para isso. Já vocês, vocês trazem essa didática natural, vocês são inspiradoras, vocês são pacientes, vocês são batalhadoras. E o que eu queria dizer realmente é que eu sou muito feliz por conhecer mulheres determinadas, feito vocês. e que Deus possa abençoar cada uma de vocês, que vocês possam cada dia, cada momento, estar conquistando o real papel de vocês dentro da sociedade e que os direitos de vocês realmente sejam preservados. elevados. Então, mulheres, da Pedro Paulo de Souza, eu deixo aqui meu abraço, eu deixo aqui... Bem, primeiramente eu queria agradecer a Deus por me dar essa oportunidade diariamente de conviver com essas mulheres maravilhosas, de aprender todo dia com elas, né, isso é um prazer. E desejar a todas as mulheres tudo de maravilhoso que possa existir, esse Dia Internacional da Mulher possa ser um dia especial, um dia de reflexão, essa conquista de vocês, essa importância que tem em vocês na sociedade e assim, é... eu queria dizer uma frase que é até engraçada, mas assim, a mulher, ela tem o poder de enlouquecer o homem, né, mas que esse enlouquecer seja de amor, certo? parabéns, a todas as mulheres em especial as colegas de profissão, as professores guerreiras de nossa escola, braço e até mais. Olá bonitas, passando aqui somente para deixar a minha simples homenagem a todas as mulheres, em especial aquelas que fazem parte da escola Pedro Paulo de Sousa, pela passagem do dia 8 de março, dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Que sejam felizes, amadas, respeitadas e reconhecidas neste dia e sempre. Parabéns. Hoje é dia de homenagens, dia de reconhecer a luta e a coragem delas que fazem por merecer, viver num mundo mais digno, de igualdade e de um destino onde possam bem viver. Sei que já conquistaram muito, mas a luta é incessante, pois a vida de uma mulher é trabalho a todo instante, trabalha duro todo dia, se dedica a família e está sempre radiante. Na história foram muitas que deram sua contribuição. Marias, Graças e Terezas, Penha, Rita e Conceição, famosas ou desconhecidas, colocaram suas vidas sempre à disposição. Quem dera se todo dia fosse dia da mulher, só assim ela teria aquilo que ela quer, que é respeito e oportunidade, para provar que, na verdade, a força está na mulher. É com esse poema que eu dedico a todas as mulheres que fazem parte dessa instituição e desejo um feliz dia internacional da mulher e que venham muito mais conquistas, muito mais realizações, que vocês continuem sendo essas pessoas especiais para nós. Feliz dia da mulher!